Aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite Aqui é aquele bãozinho de sempre, ó Mais de 20 metros de guia, ó Não passa guia, ó O aspirador, ó o barulho, ó A gente passou aqui, ó, na linha de pedeira, ó A linha de pedeira tá aqui Agora vamos ver onde vai sair lá, hein O cara botou mais de 20 metros de guia Bora Olha lá E aí Isaac, vem saiu aí Vem saiu Vai Olha lá, ó Puxa aí Isaac, a linha Aí vai, olha lá Esse aqui é o esqueminha, ó Tá vendo quando o carapanca do it muito grande, ó A distância é muito longa Que ele botou com mais de 20 metros Aqui, ó Aí é só no aspirador Por falta de um, graças a Deus tem dois pra trabalhar Bora que bora Saiu aí Isaac? Sim Mostra aí pessoal, puxa a linha aí Aí, ó É isso aí galera, tá vendo? Essa é a dica aí, ó Botou mais de 20 metros Num passa Aspiradorzinho A gente fez a adaptaçãozinha aqui, ó Calute de uma polegada E me damos 3 quartos E jogamos direto no bico do aspirador Vai embora, ó Bora Agora é só passar o fio Passar o circuito aí pra alimentar, ó Aí, um de cara julgou Bora Daqui a pouco eu mostro pra vocês aí o fio passado Tchau